Partido CNRT, Fossai, Público, Catacla, Rolaparte, ONU e oitavo governo, Rousseffatoshne, Pelpeno, Cunto, Mantem e oitavo governo, Partido Ruanet, Fossai, Deputados, Partido Ruanet, Rodei, Deputados, Sanulo, Recentolo, Nebella, Representa, Maioria e Parlamento Nacional. Partido CNRT. Li Rousseff, Conferência e Imprensa II, Vice-Presidente, Partido CNRT, Virgilis Medehan, CNRT, Retira-An, Rousseff, Governo, Daualu, Mabeu, Governo, Ney, Semoço, Labele, Hanar, Oitavo governo, Tamba CNRT, Ney, Cadeira, Rodele, Resenida e a Maioria Parlamentar, Saite-Ona, Rousseff, Colegação, Nunei, Governo, Fon, Tenki, Moço, Rousseff, Colegação, Fon, Ida, Atobele, Saenuno, Governo, Hacto, Erni, E, Sede, CNRT, Segunda, Ney. Ida, CNRT, Labele, Parte-Ona, e oitavo governo, O Cifarco, Ney, Péle, Péle, Ponto, Dey, Maca, Mantém Ela e a Governo. Partidos Ruan, Ney, Péle, Péle, Ponto, E a Lei de Deputados Anulo, Resentor, Ney, Bela, Representa, Maioria e a Parlamento Nacional. Rua, até Necatar, Partido Histórico, Fletilin, Cifarco, Apoio, Tambarro, Conalista, Partido União, Bambembros, Governo, Tui, Plataforma, De Entendimento, Neve, Assina, O Péle, Péle. Constituição, Deam, E, Artigo 85, Catar, Presidente da República, Nomeia, Nó, Foposta, Primeiro-Ministro, Neve, Indisitados, Partido, Ou, O, Se Aliança, Partidos, Com a Maioria Parlamentar. Né, afirma, Liután, Partido Histórico, Fletilin, Má, Cifarco, Apoio, Tambarro, Conalista, Partido, Bambembro, Governo, Tui, Plataforma, De Entendimento, Neve, Assina, O Péle, Pé, Maibé, Constituição, Deam, E, Artigo, Alnú, Resentor, Cata, Presidente da República, Nomeia, 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 Foposta, Primeiro-Ministro, Neve, Indisitados, O, Se Aliança, Partido, Maioria Parlamentar. Né, Cata, Partido, Fletilin, Teng, Tama, E, Coliga, São Fong, O, Pél, Pé, Conto, Tamba, CNRT, Saite, O, Na Rússia, Oitavo, Governo, E, Fátima, Hanessa, Secretário-Geral, Adjunto, Partido, CNRT, Jacinto, Rigoberto, Ratutan, CNRT, declara, Retira, Andro, Se, Governo, Atual, Tamba, Né, Rússima, Partido, Né, Ema, Partido, Recomenda, Rússima, Oitavo, Governo, Atual, A, A, Atu, Declara, Publicamente, Cata, CNRT, Mudar, Partido, Retira, An, Publicamente, Se, Governo, Atual, B, Atu, Recomenda, Bahut, Rússima, Né, B, Ia, Junho, De, 2018, Partido, Maca, Indizita, Rússima, Posse, No, Há, Partido, Ia, Atual, Governo, Atu, Resigna, An, Por, Livre, Vontade, C, Atu, Permite, Liberdade, Escolha, Base, C, De, Ne, Ver, Razões, Puramente, Pessoais, A, Carajera, Navate, Ia, Atual, Governo, Ma, Ia, Conqueras, Laços, Políticos, O, Partido, Corine, Né, O, Sira, La, Representa, Partido, Ia, Né, O, Sira, Né, Decisões, Né, B, Ha, Sai, Hatamba, Presidente, Parlamento, Primeiro Ministro, Goto, Constituição, Forda, Para, Retira, Né, Cargo, Também, Ia, Ia, Constituição, Ia, Cata, Mandato, Ramata, Wai, Hira, Incapacidade, Permanente, O, Resignação, Never, Never, Retira, Mandato, Né, Cargo, Né, Lá, Bat, Normal, Né, Maralena, Horta, Claudius, De Jesus, Estel News.